Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? E o cenário do vídeo de hoje eu estou no Grande ABC, precisamente na cidade de Santo André, para acompanhar o trabalho de reforma e adequação da estação Prefeito Saladino da linha 10 turquesa, hoje dia 25 de novembro de 2022, agora são exatamente 12 horas e 52 minutos, já se iniciando a tarde, esse dia nublado, a gente vai falar um pouco pessoal, e esse é o sentido do vídeo que vocês viram o trem seguindo a estação Santo André, que eu tive a oportunidade, algumas semanas atrás, gravar, mostrar um pouco daquele movimento, de uma das estações da linha 10 turquesa, que tem a maior movimentação da linha, o que me chama a atenção nessa imagem pessoal, chegando o local, é que o viaduto aqui está interditado e está em obras, obras de recapeamento, adequação, como a gente consegue ver na imagem, aqui a gente consegue ver a estação Prefeito Saladino, que recentemente foi entregue à população, aqui vemos parte do terminal urbano da nossa direita, e na nossa esquerda é a parte do terminal rodoviário, a movimentação nesse horário é um pouco mais tranquilo, e hoje o objetivo desse vídeo é mostrar um pouco de como que ficou essas obras de acessibilidade, e de adequação aqui da estação Prefeito Saladino, antes de mais nada, peço para que vocês deixem o like no começo do vídeo, para não esquecer, e veja, verifique sua inscrição, para que veja se você está inscrito no canal, isso é muito importante pessoal, alguns inscritos relatou algumas semanas atrás, que tinham sido desinscritos aí do canal, e não sabiam o motivo, então o que é muito importante, você verificar sua inscrição, e deixar as notificações todas ativadas, que dessa forma, a plataforma Entende, acaba te notificando, enviando-os, assim que postarmos um novo vídeo, beleza? Vamos partir aqui, mostrar para vocês alguns detalhes da reforma e restauração aqui da estação Prefeito Saladino, aqui é a parte do acesso pessoal, recentemente o site Metrô CPTM, o Jean esteve fazendo uma matéria aqui, destacando esses locais de acessibilidade, como é que ficou a estação na parte interna, a gente consegue ver que alguns trabalhos na área externa, principalmente desse lado da nossa direita, está acontecendo, mas que não afeta aqui, o trabalho que foi recentemente entregue aí à população, que foi esse trabalho de adequação aqui, reforma da estação Prefeito Saladino, ali a gente vê parte, como os acessos, né, tanto para o lado da direita, como da esquerda, para ter acesso às plataformas, eu gosto bastante desse modelo que a CPTM, na maioria das suas estações, são estações simples, mas objetivas e que atendem muito bem ao seu público, hoje esse processo de adequação das estações, ele segue avançando, foram um pouco mais de quase 32 milhões investidos, não só na estação Prefeito Saladino, como a estação Capoava, né, são quase 32 milhões investidos nessas duas estações, fazendo esse processo de melhorias e adequação aí para o público, vi muitos feedbacks relacionados como opera hoje a estação Prefeito Saladino, e foi de maneira positiva, quem frequenta aqui gostou bastante, isso é muito bom, é atender ao público de maneira ampla e geral, e o que a gente consegue ver, pessoal, essa comunicação visual, parte das catracas ali, né, toda essa introdução de lixeiras, as áreas aí de acesso à plataforma, hoje a gente consegue ver que a plataforma tem uma estrutura mais ampla, cobrindo toda a parte onde o trem estaciona aí para embarque e desembarque, eu vejo que essa parte da passarela aqui, fazendo a ligação, possivelmente eu não sei se ela é tombada, possivelmente possa ser, porque não sofreu nenhuma alteração, como a gente vê nessa imagem. Mas quem for da região, deixa aí nos comentários, ajuda bastante essa informação, que no momento eu me desloquei para o local, mas não verifiquei essa possibilidade, porque já passei aqui há muito tempo atrás, pessoal, e eu vejo que a região mudou bastante. Aqui é parte, vou seguir aqui no sentido do terminal rodoviário, para que vocês vejam com amplitude as imagens. Nesse horário, o movimento aqui é bem mais tranquilo, nos horários aí de pico, com certeza a movimentação é muito maior aqui na região, e eu quero deixar um abraço aos moradores que acompanham o canal, aqui de Santo André, pessoal do ABC, muito obrigado pela sua interação e sempre acompanhar o nosso conteúdo. Eu vou tentar esticar aqui, pessoal, no sentido Utinga, que é o sentido da esquerda do vídeo, onde também lá está passando, pelo processo aí de melhorias e adequação, o trem parado na plataforma, e a gente consegue ver, né pessoal, com dimensão, que toda a parte ali do trem fica coberto na sua plataforma, e aqui a parte da cobertura do terminal rodoviário, e ali à frente, o viaduto que está passando por esse processo aí, de recapiamento, melhorias, como a gente consegue ver nas imagens. Deixa aí na opinião, o que vocês acharam, eu sei que muitos aí, como a gente comentou, nos momentos iniciais do vídeo, o feedback aí foi muito positivo, em relação à aceitação, de como a forma que a estação, prefeito Saladino, hoje se encontra, né, vou aproximar um pouco para essas áreas, eu não sei como é que vai ficar esses galpões aqui, essas áreas, que possivelmente parecem administrativas, mas parece que eles vão fazer as melhorias aqui, que essas áreas externas, que devem fazer essa integração, com essas áreas que já foram recentemente entregues, da parte da reforma, o que a gente vê nessa imagem também, que algumas áreas, que estão passando por esse processo aqui, eu não sei se é bicicletário, ou são introduções de novos banheiros, quem for, frequenta aqui, deixa nos comentários, se é o bicicletário, se tem, ou se vai ser introduzido ainda, se está funcionando, mas ali a gente vê, os acessos a colocações dos bancos, na área de plataforma, eu vejo um ciclista seguindo, no sentido para, pegar a saída aqui, da área da plataforma, e a gente consegue ver nessa imagem, que ela abrange, toda a estrutura de plataforma, né pessoal, cobrindo tudo, como eu disse no vídeo, a gente vai seguir no sentido Utinga, para destacar os trabalhos, que seguem lá, e o que vale pessoal, a gente comentar em relação, as estações antigas, das PTM, é que a gente consegue ver, nessa imagem agora, que parte daqui, da plataforma, ela já cobre, né, então toda a estrutura aqui, da parada do trem, sem que o passageiro aí, sofra aí as ações do tempo, mas o que é importante, a gente ressaltar e comentar, e até comparar, com as novas estações, que foram construídas, uma delas, está sendo construída, que é a estação Varginha, na zona sul da capital, quem deve estar acompanhando aí, e a recentemente entregue, foi a estação Mendes, já que, ela abrange, uma nova estruturação, de construção, que, cobre, todas as áreas, de plataforma, eu estou bem entusiasmado, pessoal, para ver, como que vai ser, esse processo, na introdução, da estação Ipiranga, e também, da estação Penha, que, vai ser construída, pelo metrô, não sei, se ela vai seguir, os padrões, atuais, como aconteceu, com Varginha, e Mendes, deixando a opinião, de vocês, o que vocês acharam, eu acho, que agrega bastante, já vemos aí, que os padrões, de restauração, reforma, das estações antigas, ela não foge, do, projeto anterior, ela faz ali, todo o processo, de acessibilidade, mas mantendo, as suas características, originais, já aqui nessa área, eu vejo, pessoal, da nossa direita, uma área, que possivelmente, devia ser uma fábrica, aqui, o terreno limpo, e ali, a nossa frente, vocês estão vendo, o viaduto, eu estou sofrendo, um pouco de interferência, eu vou tentar, procurar um local, melhor agora, pessoal, aqui, a estação Utinga, que também, está passando, por um processo, de melhorias, eu estou, a mais ou menos, 1.600 metros, de distância, do local, onde eu decolei, o drone, percorri bastante, para que vocês, possam ter, uma dimensão, estou dentro, do veículo, isso dificulta, mais um pouco, a questão, do sinal, eu saí, um pouco, agora, para poder, uma amplitude, melhor, sem, muita interferência, e eu vou tentar, aproximar, mais um pouco, para que vocês, vejam, e qualquer coisa, a gente vai, aproximar, no zoom, pessoal, em outra ocasião, eu vou, tentar, chegar aqui, para fazer, um vídeo, mais próximo, aqui, apontando, como eu fiz, na estação, prefeito, saladino, mostrando, as mudanças, mas, o que a gente, consegue, pessoal, ver na imagem, é que, também, a parte, aqui, da estrutura, da plataforma, ela, cobre, toda, a área, o trem, vai, acabando, de chegar, agora, e, a gente, vai, ver, isso, com mais, propriedade, já, aqui, da nossa, parte, superior, da plataforma, a gente, que, alguns, trabalhos, estão, sendo, executados, né, eu, não, ver, desse lado, onde, o trem, acabou, de, parar, ali, na estação, mas, a gente, vê, que, algumas, melhorias, estão, sendo, feitas, né, para, atender, melhor, o público, e, trazer, um, maior, conforto, para, os, passageiros, da região, dia, nublado, bem, difícil, pessoal, de, deis, né, que, nesse momento, não, está, chovendo, mas, a partir de agora, esses períodos, devem ser, muito, mais, frequentes, né, e, a madrugada, como, comentei no vídeo, choveu, a noite inteira, e, só, pela manhãzinha, que, o tempo, a ter, uma melhora, eu, vou subir, mais, um pouco, que, nesse momento, eu, estou, sofrendo, um pouco, de interferência, o trem, agora, está, seguindo, no sentido, Santo André, pessoal, agora, a gente, vai, voltar, para, encerrar, esse vídeo, vocês, viram, que, a gente, conseguiu, abordar, a estação, prefeito, Saladino, a maneira, como, ela, ficou, atendendo, bem, a população, agora, e, comentando, sobre, a questão, dos feedbacks, dos usuários, que, utilizam, a estação, prefeito, Saladino, que, teve, uma aceitação, muito, boa, do público, e, um pouco, ali, breve, para, vocês, beleza, pessoal, o vídeo, de hoje, foi esse, eu, espero, muito, vocês, tenham gostado, eu, vou, encerrando, ele, por, aqui, eu, deixo, meu, abraço, e, aguardo, vocês, para, o próximo, falou, pessoal, e, e, um, e, um, e, Legenda Adriana Zanotto